Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Imperator Rome. Pessoal, agora nós estamos vendo aqui que Roma está finalmente representando a verdadeira Roma, sofrendo aí uma enorme revolta, uma enorme guerra civil, guerra civil de verdade, não é uma revolta de territórios. Todas as partes ali, vários territórios ali estão brigando e eu acho que isso aqui cria um momento especial pra gente poder atacar Roma. E mesmo que eles acabem com a guerra civil e tal, eles provavelmente vão estar aí ocupados, certo? A minha rainha aí infelizmente acabou de morrer, o Felina e tal, vai perder 20 de estabilidade. Nossa! Crise de sucessão. É... Tá, Cleópatra terceira. Aparentemente Cleópatra é toda a rainha do Egito, é isso? Enfim, nós estamos agora com estabilidade super baixa, pega os planos que eu estava fazendo, a massa joga pela janela, porque a gente precisa de 20 de estabilidade pra poder declarar a guerra. E ela ainda está negativa. Então... É, a gente vai ter que fazer alguma... Deixa eu ver, uma nova rainha ptolemica. Pega, é... Então, ó, as rainhas da dinastia ptolemica normalmente pegam o nome de Cleópatra quando elas sobem ao trono. Interessante. Ah, tá bom, Cleópatra terceira. O que a gente pode fazer com vocês? Você está casado aqui, o cara está pra bater as botas também, né? Então depois a gente vai ter que ver aí. Você é horrível de marcial e tal. Certo, certo, certo. Eu acho que é isso. Você vai fazendo a influência. Vamos ver se vai dar alguma revolta, alguma regaia civil. Como é que ficaram as finanças depois disso? Caíram, agora subiram de novo. A gente está fazendo ali as ruazinhas. E os bárbaros estão devastando lá o countryside. Beleza também. E... Tá. Bom, a gente está fazendo aqui, pessoal, o Casus Belly contra Roma. 57% está horrível, mas não tem muito o que fazer. Eu tenho como gerar 20 de estabilidade em uma emergência, né? Se a gente quiser declarar uma guerra rapidão. A gente pode destruir alguns dos meus próprios holly sites, né? De preferência de outras religiões, para não pegar ímpio. Mas eu tenho alguns aqui que a gente pode pegar. Aí, bora. Dá para pegar. Ahm... Eu acho que isso aqui tudo é helênico. Pelo menos o contorno aqui, esse aqui é mais... Bom, apesar de que não, né? É, esses aqui eu acho que com certeza não são. Poderia pegar alguns desses holly sites aqui, ó. Quebrar eles. Quebrar eles no meio aqui. E a gente pode fazer. Inclusive, esse aqui é... Obau! Aí, ó. Tem um cara nada a ver. A gente pode ir lá roubar os negócios do cara nada a ver. Vem aqui. Pega esse. Vem aqui no bambi, que pega o outro. E aí dá para fazer a declaração de guerra. Vai ser isso mesmo, pessoal. Então, para subir a nossa estabilidade, a gente vai ter que fazer uma shenanigan assim. Então, revoltas, né? Possivelmente aconteceriam. Infelizmente, Roma também é helênica, né? Então, se for para atacar eles pensando em pegar holly sites e tal, não vai ter muita oportunidade, né? Lá em cima, nos druidas, até vai. Helênica aqui embaixo. Apesar que eles não têm nada. É, eles não têm nada de nada de nada. Beleza. Bom, vamos segurar aqui as pontes. Isso aqui é a revolta do meu vassalo. E, aparentemente, está meio parada essa guerra. Não sei porque eles não estão mandando ninguém ali para cima. Está bem. 9K aqui. Eles estão fazendo isso aqui? Nada. Tudo peixe. Tá. Vamos para aqui. Whatever para vocês. Vamos nos aguardar. Deixa eu ver. Basileus oferece amizade. Pode ser útil. Não pode ser útil, não. Mas, né? Enfim. Eu tenho aqui... As filhas que vão herdar. Deixa eu ver se eu estou com saúde, se eu estou bem. Estou com 80 e poucos. Está 100%. Está beleza. Aí eu tenho que tirar essa filha, essa filha, para pegar o filho ali. E aí o filho tem que herdar, porque aí ele pode passar tranquilamente o sangue ali de Lagdai. Então, vamos ver se a gente consegue. Ainda tem bastante tempo, né? Não precisa pensar muito. Momento. A guerra ativa de Béria. Você perdeu ali o... Cid, foi isso mesmo? Foi, foi isso. Cara, meus vassalos estão... Parece os trapalhões ali lutando. Mas, tá bom. Deixa eles lá. O importante é que a gente tente manter aqui, né? O nosso... Nosso estado. Bárbaros enche de saco. Bom, pessoal. Falando em bárbaros, eu podia ir lá. Acabar com eles. Mas eu estou mais ocupado fazendo ruas aqui. Deixa os bárbaros barbarizando. Uma hora também eles vão desgastar tanto. Que vai acabar lá o povo. Então, dane-se, né? Tem um carinha aqui trabalhando. Quer dizer, querendo trabalhar na região. Esse aqui é um verdadeiro cemitério, né? Toda vez que a gente manda alguém pra lá, ele vai lá e por algum motivo some. Niquete, desgoide. Desgoide com potencial. Quero pegar um cara muito ruim. Doze? Uau. Desgoide representando. Esse aqui é bem, bem, mais ou menos. É niquete, não tem nada a ver comigo. Esse magide aqui, ele é presta? Oito. Até presta. O cara aqui, bem mediano, né? Tá, pode ser tu. Só pra não encher no saco no futuro. Já deixo o pessoal ali numa região bem insignificante. Beleza? Bom, pessoal. Subindo aqui nossos pontos. Ainda estou com a estabilidade zoada. Eu não quero pegar a estabilidade agora. Porque se a gente pegar agora, a gente vai ter que pagar, né? Tá, vegetais. Se a gente pegar a estabilidade agora, a gente vai ter que pagar, pessoal. Mais, né? Porque ela cai conforme o tempo vai passando. Ainda mais com a nossa expansão agressiva aí zoando tudo. Então vai ficar bem zoado. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Quem que vai pegar o negócio? Os holy sites. Quem não tem pia? Obviamente tem. Você tem. Ó, heavy Sicília não tem. Tratos da Grécia. Também não tem. Então mais um aqui pode pegar. Asia tem. E esse aqui também não tem. Na Arábia ninguém liga. Daí Grécia. Sicília. Esses dois aqui precisam de pia. Vamos ver onde vocês estão. Você está fazendo esse negócio aqui. Sinceramente. Termina aqui. Vai lá para a bambice. Pode ser? Lá para a bambice. A gente vai fazer a pia com você. Agora o cara da Grécia. Inclusive pode aumentar muito aqui. É justamente o cara que está construindo as ruazinhas aqui. Faz o seguinte. Você vem até aqui. Depois a gente faz a restação das construções aí das ruas. Só liga na nossa network de ruas aqui. O nosso templo de Hades. E depois a gente vai lá buscar mais um pedaço de sabe-se lá quem. Deixa eu ver. Esses aqui também. Mais perto. Cidica 2. Sibelene. Holesite de Hades. Sibelene. Não tem nada a ver comigo. Tem uns negócios aqui. Tem mais pesquisa, por exemplo. Uma tecnologia da hora. A gente podia ir lá buscar. Sibelene. Holesite. Vamos lá. Então você vem daqui. Lá para cima. E vamos roubar essa relíquia aqui. Beleza? Morreu o marido dela. Da Cleópatra. Dá para casar ela agora com... Deixa eu ver. Eu gostaria de alguém com bastante finese só para ter mais. Mas o que mais falta aqui é justamente o Marcial. O Marcial está ridículo. Deixa eu ver quais são os bônus aqui relacionados. Exaustão de Guerra e Estabilidade. Putz, Zil é bom, hein? Piranha... Não. Esse aqui não é importante. Esse é bom. Não é por comércio. E por causa também da construção. Então é finese e Zil que eu quero. E esse aqui é Manpower. Ninguém liga. Então tá. Finesse e Zil. Vamos ver se a gente consegue alguém aí que tem os dois. Casamento. Vamos lá. Quem tem a maior finese? 10. Com o maior Zil possível. Não tenho tantas escolhas. Tem um de 9 aqui, mas aqui afinal já está um lixo. Tá. Qual que é o melhor Zil que tem? 9, 4, 7, 9. Mais ou menos isso aqui, ó. Zariades, Laguid. Por incrível que pareça é um Laguid, mas eu não sei se é da família mesmo. Tá, deixa eu ver. Eu posso adotar ele na família? Zariades, Laguid? Não pode. Infelizmente. Tá bom, vai. Cadê? 9. Esse aqui, né? 7 com 9. Uma boa combinação. E fez casamento de G. Certo? Zariades, bem-vindo. Eu quero... Macedônico e Helênico sempre. Então, vem aqui. Esse é o... Peraí. Arxabal. Esse cara aqui. Bem-vindo. Tá, subiu tanto que conseguiu manter aqui alguma coisa bem interessante. Presentes exóticos. Fazer uma amizade aí com ele, né? Pra não ter nenhuma traição nem nada do tipo. Lá, fião. Como é que tá aqui? Já tá chegando? Quase, né? Construindo uma rua. Inclusive, a rua aqui já existe. Ah, Caso Belli contra Roma. Tá na hora, hein, pessoal? A rua aqui, ó. Já existia. Só não existia conexão daqui pra lá. Isso aqui é... 150... Ah, da grana pessoal. Aí sim, hein? Aí sim, aí eu gostei. Tá, peraí. Vamos lá, então. Você chegou aqui em Bambice. Dá pra dessacrar um Holy Sight? Não. Peraí aqui? É. Ah, aqui. Pronto. Certo. O pessoal vai ficar meio puto, mas tudo bem. Vamos, deixa eu ver. Sobrou o Bárbaro. Ainda sobrou, né? Vai lá acabar com eles. Depois a gente vem aqui e termina. Certo. Heavy Scylla ganhou pia também. Boa. Você tá quase chegando aqui. Vamos ganhar mais 10 também de coisinha. Vamos preparar também pra pagar os exércitos. Voltar, né? A máquina de guerra. 72. Nossa, a grana subiu bastante nessa brincadeira. Ah, Fleet Maintenance. Provavelmente eu vou precisar. Uma não é brincadeira. Veio amizade aí no casal, beleza. O cara é corrupto até o talo, né? Se eu fizer uma sanção nele... Vai perder lealdade. 20 de lealdade. Acho que dá pra fazer. Tira aqui toda a corrupção do cara. Revocar Free Hands. Ele vai perder mais 15. Tá, ele tá ruim, mas... Com o tempo isso aqui passa. Vamos parar de corrupção. Porque esse tá custando muito caro. Nessa palhaçada aí. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí melhor agora, né? Um mundo melhor, menos corrupto. 6.000 mais 3.000. Caramba, quanto bárbaro ali embaixo. Você deixa os caras revoltarem. Faz essas cacas aí. Aí eles vão lá e fazem mais cacas. Aparentemente tem mais um forte que tem que pegar ali. É, por sorte tem vassal, né? Pra isso mesmo. Bom, estamos prontos. Não, peraí. Falta mais 10. Essa habilidade do 10... Tá, de... Por pilhar, Holy Sides e tal. Eu tô achando que ela é quase essencial. Se não for essencial mesmo, né? Pra um World Conference por causa disso. Porque a gente fica com um Aggressive Expansion super alta. E não consegue subir, né? Estabilidade. E agora a gente consegue, né? Então... Vamos lá fazer esse negócio. Agora vai subir um pouquinho. Estabilidade mesmo com as penalidades todas que a gente tem. Você vai... Deixa eu ver. Subindo aqui. Vai interligando todas as regiões. E aí vai lá pra cima. Conecta isso aqui tudo. Vai lá. Conecta as cidades. E depois... Deixa eu ver. Conecta ali atrás. Certo. Por aqui por baixo. Conecta aqui embaixo também. E é isso. Tá bom aí de conexões. E aí, Roma? Tá quase ganhando na sua guerra civil? Pois é, velho. Seria horrível se alguém fosse lá e declarasse guerra durante uma guerra civil, né? Pois é. Pronto. Com uma declarada. Nós estamos aqui. Bom, você ainda está construindo uma rua. Vou deixar você vazar essa rua aqui. Depois a gente vai pra lá. Certo? Vai começar o ataque. Vocês são full siege. Full siege não, né? Full caça. Você é full siege. Vai lá pegar também. Tem os meus caleias ali. Deixa eu ver. Elefante não é muito siege, mas... Vai ter que ir. Vamos preparar ali os ataques, né? Eeeh, todo mundo está agindo. Hunters estão parados. Saqueando pelos deuses. Pia, boa. Vamos lá, caçadores. Venham aqui pra cima. A gente vai precisar da sua ajuda. Lembrando que dessa vez a gente está indo contra a Roma. Não é um Zé qualquer, né? Apesar que eles estão bem ocupados ali com a revolta. A gente vai infernizar a vida deles também mais um pouco. A família escorneada. Laguids. Laguids são enchei de saco. Era o Laguid que era super OP? Não, é o Gizgoid, né? Ô, caçadores. Tem um cara muito bom aqui de 10. Muito, muito bom mesmo. E aí tem esses caras aqui, por exemplo, que aparentemente eles não contam pra nada, né? Tribune. Você tem que tirar eles desses cargos pra poder usar em outros. Oito de oratória ali. Muito bom. Vem cá, fi. Você pega aqui. Aciona. Muda. Bota esse cara aqui. Beleza? Então já tem um cara fodão ali. Isso liberou mais um Laguid pra fazer lag. Então, deixa eu ver a laguid aqui e tal. Eu acho que tava contando, hein? Diminuiu de novo. Mas enfim. Aparentemente ele é bem competente. Vai deixar ele aí tomando conta dessa região. Qualquer que seja. E aqui, né? Tem conversão pra fazer. Tem conversão pra fazer? Tem. Muita. Ajuda aí, fi. E já tá convertido, né? Aqui tá de boas. Beleza. E... Cara, essa... Por que que vocês usam? Essa aqui é a pior política que existe no jogo inteiro. Dá felicidade, mas tira toda a produção. Se é que é da felicidade, faz na shibata. Não faz essa porcaria aí. Ah. Tá. Tá faltando alguém em algum lugar. Deixa eu ver. Esse barquinho. Certo. Vamos procurar um laguide aqui. Aparentemente tem um. Os olhos. Beleza. Fica aí com seus nove Liburnians. Depois a gente vê o que faz com você. Beleza? Tá. Tudo certo. Vamos lá continuar o nosso ataque. Inclusive, você pode, né? Aproveitando aqui. Vamos ficar de olho. E vamos pegando, né? Os... Os paizinhos aqui. Tirando uma galera de cima. Até porque fica mais fácil depois da gente controlar. Com a população local, né? Menor. A gente pode ir, né? Colocando a nossa... Própria população aí. Então, o copo morreu. Certo. Terminou aí a palhaçada? Quase terminando, né, filho? Tá. Então... Tá ótimo. Para com essa palhaçada aí. Você vai vir aqui e vai ver se siga. Chega de ruazinha, né? Tá cheio de ruazinha ali em cima. Bom, lá era praticamente terra tribal. Então, tá certo mesmo. Tinha que civilizar elas. Cadê o meu... Exército antibárbara aqui? Ó. 17 mil. Tá. Os caras aqui ainda estão fazendo ruazinha. Se ele tem porto ali, tem. Uhum. Tô pensando em juntar uma grana enorme. Tentar fazer um grande... Opa. Isso aqui são os revoltados. Hum. Tem que tomar cuidado. Porque eu acho que eles pegam imediatamente, né? Eles já flipam na hora. Quando eles pegam o território. E aí eu perco a oportunidade, né? De pegar esse território depois. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Quer ver? Ele vai flipar. Isso aqui vai ficar amarelo na hora. Ficou mesmo. Vamos ver se eu consigo roubar essa cidadezinha antes que ele pegue. Certo. Ficou minha aqui. Foi pilhada e tal. E aí, né? Eles estão querendo dar um carpet siege. Vamos ver se a gente consegue pegar as capitais antes que eles façam muita merda. Apesar daqui... Tá. Essa aqui acho que não tem fortes. Olha lá, fi. Olha lá, roubando. Na caruda mesmo. Olha aí. Maldito. Terminou ali embaixo? Não é não, né? Peraí, peraí, peraí. Pode ter terminado. Às vezes eu que não posso pegar. Tá. 42. Tá quase terminando. Super grana. Pede aí com nós. Nossa grana. Inclusive, né? Morreu aqui um governador. Esse aqui. Nove divas. Bem competente, na real. Se ele for governador, mais pesquisa. Esse aqui. Civilização. Menos comércio. Nem a pau. Governador. Menos citizen. Nossa, mano. Só tem uma corunga aqui. Certo. Tá faltando aqui dos andromachides. Menos comércio aí. Não, velho. Ô andromachides, você tem alguma outra função? Tem. Militar. Dá pra usar ele no militar. Vamos lá ver se eu consigo tirar algum dos meus soldados atuais. Esse aqui não tem outra função. Broguarde. Esse aqui. 7. Tem. Como usar ele na religião. Aí dá pra tirar esse maluco. Tá. A gente pode tentar. Bom, esses aqui estão tudo em uso, né? 9, 3. É, eu posso tirar esse maluco. Tá. Vamos lá. Ele é... Deste exército. Vamos mandar ele pastar. Adeus. Dismiss. A hora de vai lá. Troca ele por... Andromachides. Esse aqui mesmo? 9, 2. Esse aqui pode usar na religião, na real. Só não dá pra... É, na religião. Qualquer coisa. Não daria pra usar aqui, vai. Isso mesmo. E... Bota ele no campo. Pronto. Um cara menos enche de saco. Aqui nós podemos botar alguém que tem uma oratória decente. Cara, os desgoides estão cheios de... Bom, deixa aqui temporário. Esse aqui é bem de boa. Depois a gente troca aí se for necessário. E ali tá faltando um governador, né? A gente pode colocar qualquer um também. De preferência, alguma pessoa um pouco mais competente. Espera aí. Esse aqui é... É de novo aquela província? Não. Essa aqui é de cima, né? Essa aqui realmente precisa de alguém competente pra fazer as conversões e tudo mais. Então, tá certo aí. Boa sorte. Tenta controlar esse lugar aqui nessa terra de ninguém. Como nós estamos ali, nenhum romano passando. Isso é bom, né? Roma deve estar ocupada, ó. Com os exércitos tudo ali atrás. Seleokids estão com crise, que nem eu. Morreu o cara lá e deu merda, que nem eu. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu posso fazer alguma coisa. Atlantic. Vamos dar uma olhada. Seleokids. Os mais influentes são ruler, 41, mas tem um governador aqui que é bem fortinho. Extremamente desleal. Outro desleal. Se eu somar o poder desses caras... Inspirar aqui, ó. Pronto. Tem três caras desleais, certo? 18, 22, 27. Isso aqui é uma granada prestes a explodir, pessoal. Ideal seria mesmo fazer uma amizade com eles também. Tem que ter espaço para mais amigos. Sério que eu estou com amigos aqui enchendo de saco? Vamos ver aqui. Espera aí. Acho que aqui tem um atalho fácil. Vem cá. Amigos. Tem... O rei de Épiros. Tem uma mulher aqui que é nada a ver. Dá para tirar ela não? Bribe. Tirar tratamento. Cara, amizade é permanente? Eu acho que é, hein? Remove friend. Não dá. Puts, com essa influência política para falar. Não sou mais seu amigo. As crianças, então, são políticos natos aí. Nem sabiam. Vamos ver uma coisa aqui. Ih, já terminou de fazer? Já. Só falta, então, passar o controle para quem pode pegar esse negócio. Vai lá, Armênia. Pronto. Com o controle passado, dá para eles tomarem aqui de volta. E agora, a gente só fica aqui na guerra contra a Roma. Que já está bem negativa, né? Porque estão roubando a porcaria da região. A gente está mais importando mais um monte de coisa. Normal. A gente perdeu um parceiro aqui de comércio grande, né? Que era a Roma. Cara, esses caras aqui estão me atrapalhando. Estou quase, sei lá, mano. Estou andando alguém ali para cima. Mas tudo bem. A gente vai pegar o que der. Mesmo que fique border guard, depois a gente passa de novo. E mata curados aí. Placa of Governor. Certo. Aqui também seria bom ter um cara competente para governar. Comércio não tem muito aqui, para falar a verdade. Então, pode até ser esse. Ou esse. Fala, Maguide. Cuida aí. Como é que está a conversão? Já foi metade, né? Está tendo deslealdade? Não. Está bem, bem de boa. Fica aí fazendo, então, suas políticas inúteis. Entendor. Comida aqui está boa. Beleza. Dá para importar vinho. Minicluxo de manutenção da legião. Acho que não é uma ideia. Vamos lá. Pronto. Vim aí. 42, 21. Aqui, aparentemente, já terminou. Certo? Ali está terminando. Vamos, então... Para onde? Será que esses caras vão pegando tudo, velho? Vou pegar ali o restante da capital. Porque aí ele já flipa tudo. Que dá para flipar de uma vez só. Quando terminar esse siege. Vai aproveitar aquele ar rapidinho. Vamos ao outro lá, vazio de zoeira. Vai para a capital também. Boa. Opa. Não, não é romano. Cara, eles realmente estão numa guerra civil fervorosa. Eles estão batendo ali embaixo, está vendo? Está sumindo tudo. Mas fora de lá de baixo, está tenso. Boa, vassalo. Pegou. Muito, muito boa. Ah, ele já está pegando lá a capital. Muito boa. Perfeito. Então, a gente pode mandar esses caras, sei lá, lá para cima. Vamos indo para cima. Certo? Pegou aqui também. Vai flipar a região inteira. Elefantes estão quase sem comida. Isso não é nada bom. Vamos pegar a cidade. Se eu tivesse limite de soldado, eu até mandava o meu rei ali, a minha rainha, na verdade, dar uma pilhada. Mas, como não tem, a gente vai catando o resto. Olha aí, chegando o romano. Romano, pega os territórios deles. Se você for pegar deles e flipar para o seu lado e depois eu pegar, eu nem vou reagir. Agora, se você vier folgar para cá, aí a gente... Putz, acabou a comida já. Está vendo? Fiz um pouquinho de sija ali e pronto. Acabou a comida. Acabou tudo. Vamos lá. Vamos ter um pouco de comida, vai. Faz o sija de pego, beleza. Essa área vai flipar. E agora a gente vai ter problemas aqui com esses caras. Está flipando tudo aqui. Pronto. Piedas, por que não? Malditos. Certo, esse aqui terminou. Basicamente vai pegar tudo. Vamos precisar fazer... Cara, acabou... Acabou a putaria, pessoal. Todos os fortes de Roma já caíram. Aqui agora é só terreno aberto. E esses caras enchem de saco. Certo, eles estão lá pegando. Seria bom se eles pegassem o território mesmo deles. Está daquele jeito. Isso. Assim que faz. Tem comida? Tem. Vai lá, então. Isso, meu rapaz. É assim que faz. Bárbaros. Então, mandei essa galera aqui para ver se acaba com esses bárbaros. Vamos lá. Faz defesa das fronteiras. Cezinha. O Roma está pegando ali o território de volta. Nada mal. 8 mil parados. São os caras que estão recuperando aqui a comida e tal. Deixa eles recuperando. Você vai pegar a capital deles? É isso? Boa. Pior que a guerra civil, pessoal. Como pega na hora assim, eu acho que ela não termina até você pegar tudo. Você eliminar completamente a guerra civil. Então, ele vai ficar aí brigando. Está vendo? Vamos lá pegar de volta. A heavy azar vai ganhar poliocetes. Aparentemente, você fez um siege. Eu acho que ganhou mais arte de siege. Esse cara aqui, se ele parar aqui, ele apanha. Não estou importando de salt finícia e incenso. Mas que sacrilégio é esse? Salt finícia. Está aqui. Espera aí, espera aí. Aqui está recebendo? Tá. É isso que importa, né? Sim. Ali... Sei lá, velho. Whatever. Salt finícia. Aqui. Você pode pegar qualquer coisa para não abrir. Sei lá, esse bagulho. Vai lá. Pronto. Deixa todo mundo feliz aí. Produtivo. Vamos focar no que interessa. Então, Roma enchendo o saco. Certo? Esses caras estão indo para... Para... E sem... Tá, eles estão indo para o meu território mesmo. Então, não estou gostando. Eu tiro esses caras aqui, vai. Está em pé de movimento. Pronto. 8 mil versus 15. Eu acho que eles não vão ganhar. Nós temos aqui... Nossa, infaltaria leve. Está dizendo que a gente pode ganhar, mas... Faltaria leve. Está cheio dos bônus, né? Porque é o nosso principal. Pode ser que ganhe. Aqui está tocando a atriz. Não está conseguindo alimentar essa... Essa galera. Nossa, velho. Serião, isso? Não tem onde alimentar esses caras. Vai lá. Estamos em controle. Da Orcia. Espera, espera, espera. Quem que brigou? Apelhão de Da Orcia e Pirote. E a pirote está aqui. Ah, aquele pedação, né? Tá. Tá, uma missão foi completa, aparentemente. Eu estou quase cancelando essa missão, porque está me enchendo de saco, falar a verdade. Mas, enfim. Pegamos aí o território. Tem uma área aqui colonizável. Boa. Por que não? Mais um território para nós. Beleza. Aqui já está contando como o nosso. Isso aqui é para produzir world, né? Não. Meio zoado. Menos migração. Mais frima desejados e tal. Tem por aumentado. Mais civilização. Civilização é importante. Mas aí, só por fazer mais... Recurso bem zoado. Tá, tem 10 mil aqui. Mil elefantias. Vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa aqui com eles. Tá, isso aqui aparentemente foi um stack wipe instantâneo. Sumiu. Não é o exército inimigo. Os romanos estão indo lá para cima, né? Tirar o inimigo de lá. Isso é bom. Então, aqui as revoltas estão brigando entre si. Vamos tentar, então, tirar aqui os territórios. Boa. Vamos lá. Capitais. Pegar. Quanto mais território, melhor. Ah, vamos ver aqui. Elefantes. Se dá para pegar. Não dá. Eu preciso pegar uma província de elefante e desenvolver ela para caramba. Fazer uns 3, 4 elefantes nela. Elefante é bem OP. É 3% mais de produção total na região. E aqui tem uns romanos que estão com maldade aqui, pessoal. Espera aí. Fomos vitoriosos. Conseguimos ganhar com infantarias leves, cara. Dá para acreditar no negócio desse? É o poder aí da nossa, né? Do nosso grupo principal. Vinho aqui. De novo. Não tem vinho, né? Nunca tem vinho. O cara bebe tudo. Impressionível. Tá, 12 mil aqui. Eles estão tentando recarregar a comida ali. Que bom. Que bom. Tira esses caras da capital. Por favor. Uma falange grego. A falange grego é boa contra o quê mesmo? Ela é boa contra choque e action e cavalry skirmish. Eu acho que eles devem usar bastante choque e action. Se eles não usarem uma única de Roma, né? Lá, Fihão. Consegui pegar eles aqui? Certo. Eu posso, enquanto ele está preso andando para lá. Pronto, travou aqui. Vamos lá pegar eles. Tchau. Certo. 8 caras aqui parados. Esses aqui são os cavaleiros. Justamente estavam aí para caçar os inimigos. Vocês, cavaleiros, para caçar ainda melhor, mas sem comida não vai caçar nada. Vocês são comida infinita. Indo lá para cima. Conseguiu pegar? Conseguiu. Devastation total. Pega esses caras agora. Tocado por Hermes. 2 mil. Uau. Vou agradecer. Não, o que agradecer, mano? Dá 2 mil aí. Está doido? Certo. Elefantes aqui passando. O cara está ali. Vamos impedir o movimento dele. Opa. Opa. Achei que ele tinha ficado. Mas, enfim. Aqui ele vai ter que cruzar um rio. Vai demorar. Então, dá tempo de descer aqui. Prou. 4 mil stack wipe. Certo. Tem mais uma cidadezinha ali. A gente pode dar uma pilhadinha de leve. Certo. 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 Temos uns romanos ali enchendo o saco. O que nós podemos fazer? Nada, né? Sem de chora. Mais um faleceu. 33 de não sei o que. Caramba, mano. Queria muito pegar esses elefantes, mas... Opa. Boa. Bônus de elefantes. E... Revolta do Seleucid que passar. Ah, deu certo. Deu certo, deu certo. A gente conseguiu fazer uma revolta contra o Império Seleucid. Vamos ver. Cadê a revolta deles? O que é isso aqui? Aff, velho. Tá, isso aqui não é uma revolta, revolta. Isso aqui é só um território que se revoltou. A guerra civil mesmo deles ainda nem começou, então. Vamos ver aqui. Poder. 40. Eles conseguiram contornar. 32. Iram retornar também. Ler a lista. Ah, foi algum evento. Não sei o que ele fez. A gente timou o Bastardo menos 10. Suborno mais 15. O cara passou o Suborno em todo mundo. Basicamente. Mas tem como dar o pulinho final se eu perder um amigo aí em algum momento. Tá, tem 4 mil. Se não me engano é uns 13, 14 mil para fazer uma Wonder. Se eu for fazer de verdade, né? Mas se eu quiser simplesmente pegar e dar uns investimentos. Vou mostrar aqui mais ou menos. Eu acho que eu vou investir nessa província capital que está cheio de slots de construção. Não adianta eu fazer um monte de bônus e tal. Você não coloca esses slots para trabalhar. Então vamos lá colocar o que está faltando. Por exemplo, mais citizens. Talvez mais mercados. Para fazer mais grana, mais renda. E deixa eu ver. Isso aqui está faltando por incrível. É, fez uma cidade genial no deserto. É óbvio que não ia ter muita população. Mas tudo bem. Se não vai ter população, tudo bem. A gente faz mais um pouco desse. Mais uns mercados. E já está de bom grado. Pronto. Enchendo aqui de Court of Law. Tudo quanto é canto. Para encher de citizen. O que vai forçar os carinhas da minha cultura a subirem na escala social. Eles não vão ser freemen nem nada. Porque eles são os únicos basicamente que podem ser citizens ou nobres. Então colocando eles acima. Eles vão estar mais felizes e tal. E vão ter mais poder político. Trazendo o poder político para aqueles que naturalmente são mais felizes. Então eu acho que mantém o controle das regiões. Se a gente começar a spamar um de citizen. E falando nisso. Aparentemente meus amigos aqui estão tocando terror. Dois mil soldados ali. Aproveitaram que Roma mandou tudo para cá. E falou. Então. Você não devia ter mandado tudo para lá. Só uma parte até vai. Mas tudo não. Eu vou fazer o seguinte. Dá para deixar esse aqui como independente. Ver o que ele faz aqui da vida. Se ele pega ali aqueles caras. Apesar de que acho que não. Consegue tirar esses aqui daqui. Sete mil vai vir ajudar. Vai ser uma chacina. Bom. Mas devia ter ido pegar o coisinha ali né. Como não foi. Então fica assim. Certo. Lá para cima agora. Feliz aqui do meu território. Sete mil parados. Tem algum forte em algum lugar? Tem lá na frente né. Pode ficar os índices de lá. Esse aqui ainda está juntando um pouco de comida. 10k parados. Tem pouco de comida. Eu acho que eu preciso na real de mais um... Mais um... Sei lá. Corrinha aí de carga. Esse negócio aqui é bruto velho. Ele gasta muita comida. Já velou. Porque eu acho que Roma não vai ter tanta reação dessa vez. Trade access. Tá. Aparentemente está indo bem aqui. Faltando livestock. Livestock é importante. Aumenta aí na escala social. Deixa eu ver se tem algum vassalos. Tem. Sempre tem vassalos. Esse aqui é um bem de comércio super comum. Então era impossível que não tivesse na mão de algum vassalos. Para a gente comprar. Como é que está? 60 ainda né. Tem bastante ainda. Dá para brincar bastante. Os caras estão fugindo. Está indo pegar ali em cima. Cara tem muita coisa aqui. Aqui lá é o outro vermelho. Deixa que eles 8k subirem. Vamos indo lá para a terra de Roma mesmo. Beleza? E aí fião. Está tudo certo aqui. Ou tem algum romano? Tem um romano fazendo zoeira ali. Espera lá. Certo. 12k já dá para ir lá para cima. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa interessante. E... Esse aqui. Espera aí. Ah não. Está falando sério que eu fui lá pegar o vermelhinho. O cara já pegou tudo. Mano do céu. Que horrorível. Amigos além das fronteiras. Eu perco ouro ele ganha. Não. Não me importa com a opinião dele. Alguém morreu. Está bom. 7, 8k. Andromashid. Farquinho. 27k. Tem um Andromashid mais poder ou não? Tem esse aqui. Ali é bom em... Nada. Um pouquinho religião. Mas... Tá. Vamos fazer o... Chamado aqui do Alexandre. Que aí aparece na spawn. Pelo menos os carinhas. Apesar do bônus estar negativo. Mas... E aí o Daorsia. Como é que ficou a treta? Não ficou né? A gente tem que mandar alguém para lá para baixo. Certo? Esse aqui. Ah. Ele automaticamente está interceptando. Boa. Muito, muito boa. 25 mil. Muito, muito ruim. Então você para lá. Você. Aqui. Consegue roubar o máximo possível né? Desses amarelinhos aí. E depois a gente vê o que pode ser feito. E depois a gente vê o que pode ser feito. Guerra civil você lê o que? Cara, aquilo era uma guerra civil mesmo? Ridículo. Achamos um pequeno romano passando. Fomos derrotados. Ah, é o exército de... De Siege. Mandei ele muito para frente sozinho. Coitado. Normal, normal. E aí? Vocês estão conseguindo chegar? Não estão? Como é que estão? Isso, hein? Você passa aqui e já começa a... Torrar comida. Doze de food. Treze de food. Está gastando muita comida. Aparentemente o cavaleirinho arqueiro não é barato para manter. O cara que conseguiu pegar bastante. Tira os amarelinhos da região. Manda eles para algum outro lugar. Olha, aqui também. Oh, peraí. Não deu nada não. Tá. Foi só um susto. Tá. Tem uns romanos aqui na área. Faz o seguinte. Fica por aqui. Você consegue passar? Você tem que atravessar essa região zoada. Vamos lá tentar pegar aquela capital. Pronto. Pelo menos dá uma travada na expansão do... Caras sem noção. Não tem onde pegar comida aqui, hein? O elefante vai passar mal. Vamos subir aqui e tirar eles daqui, vai. Então vai ficar eternamente desse jeito. Certo. Esse aqui é o fraquinho que apanhou. Galera. Vamos lá então. Essa guerra aqui pode ser que enrole mais um pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui como estaria o... Force Core. Vamos supor que eu quero pegar tudo. Eu quero pegar tudo. Aqui. Sai clicando que nem doido. Aqui. Clica ali. Clica aqui. Dá para pegar mais uns pedações ali. Estão faltando. 42. Se der Border Guard depois, a gente vê o que ficou aqui da Revolta Romana. Eu vou lá e tomo depois. Mas, ó... Vai dar para pegar um pedaço interessante aqui. De Roma. Pelo menos esse lado aqui nosso. Vai voltar a ser nosso. Talvez entregue alguma coisa aí para a Épiros. Deixar eles expandirem por mim. Talvez vire até um... Um... Oh, caramba. Um Client State permanente. Porque Épiros... É da minha cultura e tal. Então... Sei lá, velho. Por que não? A gente pode até fazer uns casamentos reais com eles de vez em quando. Não parece ser uma má ideia. Deixa eles andando por aí. Vai que eles pegam o amarelinho, mas... Ok. Aqui está uma treta entre os dois. Que é vassalo de Roma. E está brigando de novo com os amarelinhos ali. E agora está indo lá tirar a minha capital, né? Os religiosos. Tá, galera. Próximo vídeo a gente continua. E... Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. E vamos descobrir o zero. Tchau, tchau.